Você procura uma forma de elevar o nível dos seus improvisos? Então assista esse vídeo aqui que eu vou te mostrar como você pode adquirir um fraseado top! Um recurso simples e muito usado pelos grandes mestres da improvisação, as duplas aproximações vão acrescentar um colorido todo especial aos seus solos. Opa, olá meu amigo improvisador, minha amiga improvisadora, sejam muito bem-vindos! Esse aqui é o canal da família Viva Música! Eu sou o Alex Freitas e aqui no canal eu trago conteúdo para te ensinar a improvisar de forma coerente. Então já clique nesse botãozinho vermelho inscrever-se, ative também o sininho das notificações, dessa forma você não corre o risco de perder nenhum conteúdo. E olha só, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar um presente especial, hein? Mas Alex, vamos lá! O que são as aproximações? São notas extras, notas que embelezam as notas alvo, que são as nossas notas reais. E essas notas reais podem ser de um acorde ou até de uma escala. Veja aqui na imagem, olha só! Estamos na escala de dó maior, todas as notas naturais, e vamos estabelecer uma nota alvo. Vamos estabelecer como a nossa nota alvo, a nota dó. Então, olha aqui, vamos aproximar duplamente dessa nota. Então temos uma nota acima, a nota ré, e imediatamente abaixo da nossa nota alvo, que é a nota dó, temos a nota si. Dessa forma, a gente cerca a nota dó, a nota alvo, por duas outras notinhas, dupla aproximação. Outro exemplo, desta vez tomemos como nota alvo a nota mi. Então, uma nota acima de mi, temos a nota fá, e abaixo a nota ré. Estas duas notas formam a dupla aproximação para a nota mi. Agora um detalhe muito importante, olha só! Reparem que para estas notas alvo, usamos apenas as notas naturais de dó maior. Por isso, essas são aproximações diatônicas, pois usamos exclusivamente notas naturais, notas diatônicas, notas que pertencem à escala. Então, dito isto, vamos para o segundo tipo de aproximações, as aproximações cromáticas. Elas são notas que não estão na escala, e aí trazem um colorido maravilhoso, um colorido especial, justamente por estar fora do óbvio. Olha só! Ainda aproximando para a nota mi, mas dessa vez temos a nota ré sustenido como aproximação, aproximação cromática, pois o ré sustenido não faz parte da escala de dó maior. E olha só! Podemos ter as duas aproximações misturadas, e essas são muito usadas, e particularmente são as que eu indico para os meus alunos iniciarem, pois elas são bem amigáveis sonoramente. Olha só no exemplo! A nota fá é uma aproximação diatônica, ela faz parte da escala de dó, e já a nota ré sustenido, como sabemos, vimos agora há pouco, não faz parte. Então, nesse caso, temos as duas aproximações, uma aproximação diatônica e uma aproximação cromática. No meu gosto, pessoal, essa é a melhor combinação para as duplas aproximações, diatônica descendente e cromática ascendente, porque podemos ter as duas aproximações sendo cromáticas também. É! Olha só isso aqui! Lá bemol e fá sustenido, ambas fora da escala de dó maior, aproximam para a nota sol. Já para a nota lá, nossa nota alvo, como nota real, as notas si bemol e sol sustenido estão fora, por isso, dupla aproximação cromática também. Agora, olha só o terceiro exemplo aqui, para a nota dó, ré bemol e si natural. Ambas estão a meio tom de distância, porém, cromaticamente, apenas a nota ré bemol é uma aproximação para a nota dó. Já a nota si, por estar presente na escala de dó maior, é uma aproximação diatônica. E no quarto exemplo aqui, aproximando para a nota alvo, ré, a nossa nota real ali, mi bemol e dó sustenido, também as duas fora da escala de dó maior, por isso, dupla aproximação cromática. Agora, olha só como é que fica misturando as duas. Podemos pensar assim, aproximação descendente, uma nota da escala, e aproximação ascendente, a nota que forma um semitom de distância. E aí fica essa sonoridade aqui. Dependendo do contexto, a gente pode escolher entre uma sonoridade ou outra, mas no geral, a meu ver, esta segunda é mais aplicável para a grande maioria das situações musicais. E para você poder tomar posse e adquirir esse vocabulário, eu preparei com muito carinho uma sequência matadora de exercícios. Bora lá para o primeiro. Estamos aqui, uma sequência muito presente nas harmonias das músicas que tanto gostamos, os graus 1, 6, 2, 5. Então, continuando ainda num tom de dó maior, um tom mais democrático, que todo mundo consegue entender, a gente tem os seguintes acordes, dó com sétima maior, lá menor com sétima, ré menor com sétima e sol com sétima. Então, nossas notas-alvo, neste momento, serão as fundamentais de cada um desses acordes. E o que são fundamentais? São as notas que dão nome aos acordes. Então, dó, lá, ré, sol. As letrinhas aí da cifra, né? E nosso primeiro exercício será aproximar duplamente para cada uma das fundamentais. usaremos exclusivamente notas diatônicas, notas da escala de dó maior. Então, olha só. A gente vai colocar as notas de aproximação já no início dos compassos. Isso faz dar ali um efeito de ritardo nas notas reais. Um efeito muito bacana, pois já de cara ali, onde os nossos ouvintes esperavam ouvir a nota do acorde, a gente embeleza com as aproximações e veja só como foge do óbvio. Ponto importante, sempre pense em adaptar-se ao estilo musical. Desta forma, como está escrito aqui, fica quadradinho, né? Sem swing para esse tipo de acompanhamento. Então, eu vou colocar dentro da linguagem do estilo. Se é um jazz, eu vou colocar ali uma colchinha pontuada, alguma coisa estilística. Então, pense sempre nisso. Se for um samba, use elementos da linguagem. Se for um pop, a mesma coisa, ok? E no nosso segundo exercício, nós vamos antecipar as aproximações. Ou seja, elas já preparam o caminho para a chegada da nota real. Então, olha só. Antes, no exercício anterior, a gente colocou as aproximações para a nota dó, ré e si, já na cabeça do compasso. Chegando na nota alvo, a nota dó, só depois ali do acorde, do acompanhamento, já ter sido ferido. Dessa vez, a gente vai cercar a nota, aproximar duplamente, antes do acorde. Então, antes da sonoridade, a gente toca ré, si, dó, junto com o acorde ali, com a base, com os naipes. Próximo acorde, a nota fundamental é um lá. E a gente vai preparar ainda, no compasso ali, ó, anterior, no acorde de dó com sétima, a gente vai tocar si e sol. Que aqui, nesse caso, são sétima e quinta do acorde de dó. Mas o nosso alvo lá é a nota lá. Ô, que maravilha! Mas então, não importa muito se as aproximações caem no próprio compasso do acorde, ou se a gente vai tocá-las antes, de qualquer uma das formas, quando a gente atinge a nota alvo, aquela tensão gerada pelas aproximações é desfeita e tudo faz sentido melódico, sentido musical, né? Então a gente pode e deve brincar e explorar o máximo de combinações rítmicas possíveis com ela. Podemos fazer com curta duração, com a maior duração, com repetição ali dessas notas, dessas aproximações. E por aí vai, muita coisa, a gente tem que explorar, como eu falo, cair no nosso laboratório prático e vir brincando e saturando todas as possibilidades. Mas olha só, veja só alguns exemplos aí, onde eu vou variar com as aproximações. Música 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 Dá pra fazer muita coisa galera, duas notinhas e a gente ali só brincando, que maravilha. E se você está curtindo os exercícios, já aperte agora esse botão do like, para que eu fique sabendo que esse tipo de conteúdo aqui é realmente relevante, importante para você. Bom, no próximo exercício, vamos passar a ter como nota-alvo a terça de cada um dos acordes. E aí eu ressalto aqui a importância de saber muito bem as notas que compõem os acordes. O tempo todo a gente precisa dessa informação, não tem jeito. E se você ainda tem dúvidas desse assunto, eu fiz um vídeo muito bacana e tenho certeza que ele vai te ajudar. Como saber as notas de qualquer acorde. Então no final desse vídeo eu deixarei um card para você clicar e ter acesso a mais esse conteúdo. Bora lá então no nosso próximo exercício. O objetivo é aproximar das terças desses acordes. E a gente vai fazer os dois passos anteriores. Primeiro colocando ali as aproximações dentro do compasso. Bora lá. Música Beleza, então eu já consegui visualizar bem as notas, vi aqui a posição certinha. Então agora eu vou antecipar essas aproximações. Música Que maravilha, né? Bom demais, bom demais. Como já traz um colorido bacana, né? Bom, fizemos com as fundamentais e com as terças e devemos seguir pelas demais notas ali dos acordes. As quintas, as sétimas, as sextas também, né? As notas dos acordes são perfeitas para serem as nossas notas-alvo. Pois são elas que trazem a sonoridade ali do acorde. Então a gente perde aquele medo de dar nota fora. Ai meu Deus! Então, notas dos acordes na veia, galera. Bom, no PDF que eu preparei para vocês, eu estou deixando escrito também as quintas, tá? Então não deixe de baixar e praticar. Mão na massa, a improvisação é mão na massa. Falando em praticar, agora a gente vai praticar colocando as aproximações cromáticas ascendentes. É! Nossa nota-alvo volta a ser a fundamental para a gente iniciar ali na tranquilidade, né? E agora a gente vai misturar as duas. Nós vamos fazer assim, ó. A superior vai ser a nota da própria escala, vai ser uma aproximação diatônica, o que a gente já tem feito até agora. E a inferior vai estar a meio tom da nota-alvo. Então dê uma olhadinha aqui, ó. Nota-alvo, dó. Então a gente vai fazer ré, si, dó. Nesse caso, aproximações diatônicas. Compasso, o acorde lá menor com sétima. Agora, nota-alvo lá. E a gente tem as notas si, sol sustenido. Si, a nota que já está na escala. E agora, sol sustenido para fazer meio tom ascendente ali, aproximar da nota-alvo cromaticamente. Já no acorde de ré menor com sétima, a nota-alvo ré. A gente tem as notas mi, nota da escala. E nota dó sustenido. Olha esse colorido que vai aparecer, galera. Já para a nota sol, no acorde de sol com sétima, a gente tem a nota lá, diatônica. E fá sustenido, aproximando para a nota sol. Como mudou tudo! Meu Deus do céu! Muito bom! Então, bora para a segunda opção, que a gente antecipa as aproximações. Então, a gente vai fazer antes da chegada do acorde. Ah, garoto! Bom demais, bom demais! E da mesma forma, faça esses dois passos utilizando as outras notas dos acordes como notas-alvo. As terças, as quintas, as sétimas, as sextas. Mão na massa, galera! Bom, e depois? O que eu sugiro que você faça? Qual o nosso próximo objetivo? É você não ficar lendo as aproximações. Lembre-se disso. Nosso objetivo aqui não é ficar fera na leitura. A gente, sim, usa a leitura, mas apenas para nos trazer clareza, para a gente entender a mecânica do exercício e ter a certeza ali através da visão. Mas, aos poucos, vá se libertando. Eu quero que você olhe apenas as cifras ali e já venha somente aqui as notas dos acordes. E aí, coloque as aproximações. Claro, no início não é fácil, pode ser até simples, mas não é fácil, a gente sabe. É preciso repetir para que isso entre em modo automático. E para isso, eu fiz esses exercícios especialmente para você. Então, você pode pegar a harmonia da sua música preferida ali e, no primeiro momento, escrever as notas-alvo, as notas dos acordes e ir praticando as aproximações como a gente fez aqui. E depois de saturar ali cada uma dessas etapas, claro, a gente tem a possibilidade de misturar tudo. Ou aí que vai começar a brincadeira mesmo. No primeiro acorde, assim, a gente já pode começar pela terça, depois coloca a quinta. No segundo acorde, faz uma antecipação para a sétima. Aí é que a festa acontece mesmo. Bora lá brincar um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, que improvisar é bom demais da conta. Tá, mas e aí? Me conte aqui nos comentários o que você achou do nosso vídeo de hoje. Já conhecia aí o poder das aproximações? E para você que ficou comigo até aqui, eu tenho um presente especial. O PDF com estes exercícios aqui na descrição do vídeo. Tem um link para você poder baixar gratuitamente. Só para quem deixar o like, hein? E se te ajudou, com certeza, ajudará outros amigos. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se quiser, me marque para que eu possa comentar também na sua postagem. Claro, não sai daqui sem se inscrever, clica aí no botãozinho vermelho inscrever-se, ative o sininho das notificações. Coloque assim, receber todas as notificações para você poder ser sempre avisado quando tivermos mais um conteúdo. Esmaga esse botão do like aí para apoiar o nosso trabalho, para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. Então, até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, a repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, mão na massa, forte abraço e... Viva a música! Esse é o Alex, o Sérgio Alves.